Olá, Cristina Ferreira aos 47 anos partilhou com os seus seguidores um truque que utiliza para manter a forma física e se sentir bem consigo mesma. A apresentadora recorre frequentemente ao Instagram para dividir detalhes do seu estilo de vida saudável e desta vez revelou o segredo que tem adotado. O jejum intermitente. Ontem comi pela última vez às 18 horas. Fiz jejum de 15 horas. Não faço todos os dias, mas quando consigo é perfeito. Escreveu na legenda de uma foto onde mostra o seu pequeno almoço. Cristina Ferreira explicou que o jejum de 15 horas é um método que ajuda a manter o corpo mais magro e também a regular o intestino, um benefício que ela tem notado ao longo do tempo. Emora reconheça que não é uma prática diária. A apresentadora enfatizou que, quando consegue seguir essa rotina, os resultados são muito satisfatórios. No seu pequeno almoço, Cristina opta por alimentos nutritivos e leves, como dois ovos mexidos, um sumo de mirtilo, framboesas, meia banana e amêndoas. Este conjunto de ingredientes, além de saborosos, fornece a energia necessária para começar o dia de forma equilibrada e saudável. Cristina Ferreira tem sido aberta sobre as suas escolhas alimentares e de estilo de vida, defendendo que o equilíbrio e a disciplina são essenciais para manter o corpo e a mente em harmonia. O jejum intermitente, aliado a uma alimentação saudável, parece ser uma das suas chaves para se sentir bem e com mais energia. Obrigada por assistir!